Fala galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha. Hoje nós temos uma surpresa muito, muito especial para vocês. Hoje, 15 de junho de 2018, o último dia do Congresso CSC, o primeiro congresso online de contabilidade consultiva do Brasil. Nós temos muita coisa para comemorar. A gente passou uma semana inteira com palestras incríveis que ajudaram a transformar a vida profissional de vários contadores. Desde os estudantes, aqueles que estão iniciando as suas carreiras, até aqueles profissionais mais experientes e mais tradicionais. Se tem um legado que eu quero deixar para vocês aqui hoje, é a certeza de que nós estamos deixando de ser para sempre, de sermos confundidos com o mal necessário, com burocracia, com imposto e com chatice. Eu sei que a vida do contador é uma vida difícil. Eu sei que é árdua a missão de conseguir entregar mais valor para os nossos clientes. Eu sei que a desvalorização muitas vezes desmotiva e dá vontade de desistir de tudo. Mas olha, nós estamos passando a fase. Nós estamos passando por uma transformação. De deixarmos de ser tudo isso daqui para que possamos ser, de uma vez por todas, isso. Para que possamos ser contadores protagonistas, revolucionários, consultores e cientistas da riqueza. Viva o contador consultor, viva a contabilidade consultiva, viva o cientista da riqueza. Tamo junto, galera. Uhul! Olá, pessoal. Professor César Abicalaf, um apaixonado desde 1957 pela aplicação da ciência contada. Então, são 61 anos lutando para que essa ciência seja divulgada. Graças a oito livrinhos de capas pretas, uma coleção, que meu pai me presenteou um dia antes de entrar no curso técnico. Um livro escrito pelo professor Antônio Lopes de Sá, chamado Contabilidade, a Ciência da Riqueza e da Prosperidade. Me apaixonei desde ali, aquele livro me acompanhou com um livro de cabeceira por mais de 20 anos. E lá, em 1997, acabei tendo a honra de conhecer pessoalmente o professor Antônio Lopes de Sá. Eu ia abrir um congresso em Fortaleza, Nacional da Contabilidade, e o professor Lopes de Sá ia fazer uma palestra de encerramento, uma palestra magna. Dali em diante, nos tornamos grandes amigos, como pai e filho, eu, um grande discípulo dele. E confidenciei a minha tristeza, a minha frustração, porque desde 1970, dando aulas sobre contabilidade, aplicação da ciência, estudei toda a ciência, mais de 3 mil fórmulas, criei um software, um sistema, uma metodologia, para tornar mais fácil a aplicação em todas as empresas. Mas, contadores não podiam aplicá-la, primeiro, porque no Brasil, mais de 90% das contabilidades não eram verdadeiras. Feita só para efeito fiscal, simples, lucro presumido. Recentemente, ainda, contadores cobrando 40, 50 reais por mês, para fazer a contabilidade, que não é contabilidade. Então, de 90 a 16 é a cultura, mas isso pode mudar um dia. E, graças a Deus, está mudando por duas razões. Primeiro, que o fisco se aparelhou de uma maneira que ninguém acreditava. Os melhores computadores do mundo são da Receita Federal, os melhores softwares para cruzamento de dados, dados de brasileiros, do mundo todo, vindo do mundo todo, vem para o Brasil, agora a Receita Federal sabe tudo. Ninguém mais escapa do imposto de renda. Tanto que começaram até a aprender grandes figurões, grandes políticos, também pareciam coisas impossíveis. Tem todo um laço que justifica esse tipo de coisa. E agora, e também surgiu recentemente, há dois anos, esse movimento de jovens, com uma líder de entusiasmo, a Fernanda Rocha, entusiasmo a qualquer um, com uma apaixonada pela contabilidade. Como alguém me disse, professor, tem que conhecer essa menina? Ela parece o senhor falando, parece até só a reencarnação. Ela fala tanto em contabilidade, em aplicação, em ciência. Aí, conheci, realmente me apaixonei, que é a minha primeira filha, digamos, da ciência contábil. E ficamos de lá para cá, foi uma grande amizade, um grande conhecimento, trocamos ideias. E vários eventos, um pessoal entusiasmado, crescendo em progressão geométrica. Tem perto de mais de 4 mil adeptos já se unindo a esse movimento, que enxergaram que esse é o futuro da contabilidade. Essa é a verdadeira contabilidade. Então, agora acreditamos que realizando um congresso online, de 11 a 15 de junho. Então, o entusiasmo é tão grande, está tão lindo esse trabalho, que tivemos uma ideia. Chegou a hora e fica instituído, então, dia 15 de junho, que é o último dia do primeiro congresso, como o dia nacional da contabilidade consultiva. Então, dia 15 de junho, por favor, todo dia 15 faça uma estatística. Quantos novos adeptos tem esse movimento? Quantas empresas estão aplicando a ciência contábil? Estão usando a ciência contábil? Porque vocês vão ver, com 14 milhões de desempregados, mais de 12 milhões de subempregados, todos querendo consumir um mercado enorme, jovens querendo emprego, uma possibilidade imensa, um povo jovem. Dá para ganhar muito dinheiro com esse mercado, é só organizar um pouco isso. Pararem de roubar, agora está mais difícil. Então, agora é fazer a coisa certa. Entre os contadores, os profissionais, as mulheres contadoras, entusiastas, chegou a hora de virar o jogo no Brasil e a nossa profissão pode ajudar muito. Tem até uma eleição para o presidente da república, quem sabe se um deles tenha uma santa ideia, de que as empresas que usarem a ciência contábil para aplicação, quem sabe tenha até os seus impostos reduzidos em 30 ou 40%. Eu garanto que vai dobrar, triplicar a arrecadação se derrubarem os impostos. Feitos tudo honestamente. Graças, pode depender de nós, contadores, de vocês. Lutem, garra, esforço, força de vontade. Dá para mudar este jogo, sim. Vamos lá, dia 15 de junho, dia nacional da contabilidade consultiva. Um grande abraço e vamos à luta, pessoal. Oi, contador. Faz tempo que a gente não se vê. Eu estou com saudades. Você tinha sonhos grandes quando começou. Lembra? Por que você se perdeu no caminho? Eu sei, a hiperburocracia estatal é cruel e te afoga. Mas até quando você deixará que isso seja uma desculpa para não seguir aquilo que você sempre sonhou? Sabe quem eu sou? Eu me chamo contabilidade consultiva. Alguns poucos contadores me chamam de a ciência da riqueza. Eu sou a verdadeira contabilidade que você jurou defender. Juntos, nós podemos mudar o Brasil. Mas enquanto estivermos separados, você continuará sendo visto como um mal necessário pelas empresas, os seus clientes. Eu vim para dizer que você, contador, é o médico que toda empresa precisa. Por isso, você deveria ter vergonha de se esconder atrás de obrigações fiscais e tributárias. Onde está escondido o cientista da riqueza dentro de você? Aquele profissional capaz de ajudar as empresas do Brasil a gerar riqueza e transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. Você é esse profissional. Sabia? Saiba que eu estou aqui, à sua espera. Mesmo que você ainda não tenha percebido, eu sou a ferramenta para os contadores que querem mudar o mundo. Como você quer ser reconhecido? Mesmo que você ainda não tenha percebido, eu sou a ferramenta para os contadores que querem mudar o mundo.